Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje eu vou falar a respeito do empréstimo com garantia de veículos, ok? Vou compartilhar também um print com vocês a respeito de um inscrito do nosso canal que teve um empréstimo aí liberado, um pré-aprovado com garantia de veículos, tá? E no final, você vai comentar se compensa ou não pegar esse empréstimo aí com garantia de veículos de acordo com a taxa de juros que você vai pagar. Bom, lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Então, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que são postados toda semana, ok galera? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Bom, meus amigos, sem muita enrolação, sem muita perca de tempo, está aí na tela o print do nosso amigo Jair que fala a respeito do pré-aprovado com garantia de veículos. Vamos lá Jair, com o seu carro em garantia, você tem R$ 21.130 aprovado. Escolha a melhor oferta, avance para análise de crédito e comece a investir nos seus planos. Então, ele tem R$ 21.130 disponível com garantia de veículo. Porém, galera, aqui abaixo já começam a ficar complicadas as coisas, né? Vocês podem ver aí, ó. Escolha como deseja pagar, né? E aqui, ele colocou aí em 60 parcelas, né? Que ficou R$ 1.557,31, né? Que vai dar algo em torno aí de mais de R$ 90.000,00. Dizendo aí que a taxa de juros está 5,97% ao mês, tá galera? Então, com certeza aí, não vai valer nem sonhando, né? Nem de longe, contratar um empréstimo desse daí com garantia de veículos, né galera? O cara vai só se meter em roubado, ok? E é isso aí galera, os bancos, eles não estão tendo pena de ninguém, tá? Quanto mais eles puderem empurrar empréstimos aí para os clientes com alta taxa de juros, né? E ter ali de volta aquele que ele precisa, né? Que é, por exemplo, um veículo, um móvel, né? Se o cliente não conseguir pagar, eles vão estar empurrando sem dó e sem piedade, tá? Então, fique aqui o alerta do canal Servira Cartões. Muito cuidado, tá galera? Com os empréstimos, pois as taxas de juros acabam sendo exorbitantes, tá? Então, muito atento aí, né? Pense duas vezes, três, quatro, cinco vezes, né? Se for o caso, na hora de pegar um empréstimo aí pessoal. Ou até mesmo esse empréstimo aí com garantia de veículo, ok? E antes de finalizar, me conta aqui abaixo. Você já entrou em algum empréstimo com garantia de veículo ou imóvel? Ou até mesmo empréstimo pessoal e depois arrependeu? Eu já, galera. Então, deixa aqui abaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo.